Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 O esporte que emociona é o esporte que a gente ama e distante da ilha este amor é incondicional e só tende a aumentar é decisão! Ceará Esporte Arena Castelão quarta-feira distante da Ilha do Retiro a maior camisa do Nordeste vai enfrentar um dos maiores clubes do Brasil em dois jogos decisivos é o melhor ataque, a melhor defesa a torcida mais fanática, uma das maiores do Brasil e a gente vai estar lá na arena duas horas antes da partida, trazendo pra você todos os detalhes com esquenta a transmissão e o pós-jogo com a coletiva do professor Enderson Moreira Eu Pratico Esporte TV Única! Bom dia, Nação Rubro Negra Sou Alessandro Matias É decisão! Vamos embora! Você está na Eu Pratico Esporte TV Fala Nação Rubro Negra está preparado, está preparado para hoje à noite? Vamos embora! É esporte na luta por mais um título quem sabe o Tetra, né? Primeiro passo hoje à noite em Fortaleza contra o Ceará na Arena Castelão e nós estaremos lá nós estaremos lá duas horas antes da partida com a mesa redonda depois tem o esquenta tem a transmissão intervalo, tem comentários também estarei comentando lá direto da Arena Castelão e depois o pós-jogo padrão Eu Pratico Esporte TV naquele padrão em que finaliza se Deus quiser com a grande vitória a coletiva do técnico Enderson Moreira lá da Arena não é de Pernambuco é a Arena Castelão em Fortaleza meu nome é Alessandro Matias para quem não conhece seja bem-vindo minha rede social está na tela Alessandro com dois L's dois S's M de Marrocos e C de Casa e também, claro para seguir aqui da moral e principalmente para Eu Pratico Esporte temos 50 mil 50 mil aqui quase nos seguindo e nas redes sociais a demanda está menor bem menor do que os 50 mil então são números bons lá são mas ajuda a gente vem para cá se inscreve aciona o sino das notificações fornece o like para que o canal se fortaleça ainda mais o teu like quanto mais like mais o YouTube distribui o conteúdo da gente tá bom? dito isso bora falar dessa partida de hoje que o esporte entra o que falar do esporte? o que falar do esporte? melhor ataque torcida fanática mais fanática do Brasil uma das maiores torcidas inclusive maior do que a do Internacional de Porto Alegre tá batendo igual com ela então tá tudo crescente tá tudo de boa o esporte tá indo num movimento de crescimento uma perspectiva inclusive quem sabe num campeonato brasileiro da Série B da gente colocar mais um título pra dentro que é o segundo título da Série B já tinha 1990 e agora quem sabe essa temporada venha pro esporte então todas as perspectivas levam para a sala de troféu do esporte o que não quer dizer que aconteça claro mas a evidência os trâmites tudo que tá vindo passo a passo a gente tá percebendo esse tipo de situação Esporte Ceará entram hoje numa perspectiva antagônica enquanto o esporte tem o melhor ataque a melhor defesa a torcida colocando aí como a mais fanática nas pesquisas enquanto tem também a torcida do esporte barrando a do Inter tem um time que tá crescente tem um time com perspectiva de ganhar uma Série B uma outra Série B além de 1990 então é isso que o torcedor tá tendo de expectativa hoje e não é por nada mais de 3 mil ingressos foram vendidos até então para essa partida no caso da torcida do esporte lá pelas bandas de lá a última parcial já tava em mais de 50 mil torcedores do clube do time local do Ceará então partida em que o lado de lá tendo em vista campeonato cearense que não se deu bem né classificou-se numa primeira primeira fase claro campeonato frágil como é o campeonato pernambucano mas na hora H perdeu o campeonato para o seu maior arquirrival que é o Fortaleza com Arena Castelão lotada nas duas nas duas partidas e ficou por aí estreou também no campeonato brasileiro da Série B com problema com prejuízo e para vocês terem uma ideia também fora da Copa do Brasil a gente anotou aqui alguns números né além da Copa do Brasil fora o estadual que perdeu para o Fortaleza na temporada para a gente ter uma ideia melhor aqui 22 jogos 13 vitórias 5 empates e 4 derrotas isso no contexto da temporada o esporte tem 60 gols 60 gols 15 sofridos 25 jogos venceu 19 empatou 5 e perdeu 1 essa é a história do esporte desse time que vai ser complicado né para tirar ponto dele lá mas lembrando a Copa do Nordeste é um jogo como a gente fala de mais de 180 minutos ou mais dependendo do juiz geralmente é então o somatório das duas partidas é que vai fazer o time ser campeão caso de empate pênalti mas o pênalti só vai ocorrer lá na Ilha do Retiro e se Deus quiser não vai ocorrer se acontecer mas vamos bater aqui para o esporte ter uma grande vitória logo mais e também aqui na capital pernambucana também beleza dito isso bora ouvir Eduardo que Eduardo jogou quase 60 minutos contra o Retro na primeira partida da decisão do campeonato pernambucano diga-se passagem 11 mil ingressos já foram vendidos para essa decisão do próximo sábado o esporte que joga hoje à noite retorna amanhã descansa sexta-feira para jogar outra decisão segundo jogo pelo campeonato pernambucano tá bom vamos então para uma vinheta vamos também para os nossos parceiros e em seguida Eduardo fala conosco aqui e como foi para a entrevista deve estar confirmado porque não sentiu jogou bem contra o Retro vamos lá então até o próximo sábado Meu velho, quem é esporte é menos que eu. Tá aí doida? Eu tenho todas as camisas de 87 até de agora. Inclusive a bicha tá bonita nesse... Duval, meu filho. Pega ali a caixa. Essa caixa aqui, ó. Dormir 8, assinada. E uma dessa aqui? Tu tem? Empate. De jeito nenhum. Vitória do esporte. O maior do Nordeste só é o maior do Nordeste porque a gente não aceita perder nem dentro nem fora de campo. Seja sócio. Chegou a hora de reforçar o Leão. Eduardo, bom dia. É um jogo decisivo, né? Primeira de duas decisões. Um jogo que a gente já virou a chave. Você que já trabalhou no adversário, qual é a sua expectativa para a partida? A expectativa de um grande jogo, né? Estou de casa, um ambiente muito hostil, com certeza. Duas equipes que trabalharam muito para chegar nesse momento. Esse é um jogo que a gente vai ter que ter muita inteligência, né? Então, não podemos vacilar em nenhum momento, fazer um jogo seguro e garantir um bom resultado para que a gente possa decidir dentro de casa, né? E, consequentemente, conquistar o nosso objetivo, que é o título. O que a gente pode tirar de exemplo do último jogo que a gente teve com o adversário, que foi a única derrota da gente na temporada? É, eu acho que ser mais eficiente, né? Eu acho que a gente fez uma boa partida, mas pecamos em alguns aspectos. E a gente sabe muito bem, a gente tem os vídeos, temos as estatísticas do jogo. Então, a gente está tudo preparado para que a gente possa fazer um bom trabalho lá fora de casa. Então, acho que a minha equipe está bem preparada, a gente está bem forte, bem focado para conseguir um bom resultado lá, né? Um resultado muito importante que vai nos colocar um passo à frente, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo nesse primeiro jogo, conseguir dar um passo à frente para que facilite para o jogo final aqui na ilha. Você é um dos mais experientes da equipe. Qual é a sua orientação com relação aos mais jovens que vão pegar um jogo truncado, um jogo de torcida, um jogo quente? O que é que você está passando? O que é que você pode passar para os meninos que estão no nosso grupo? Então, os meninos que têm entrado nos jogos, né? Os garotos do nosso elenco que têm disputado todos os jogos, têm entrado no decorrer das partidas. Eu acho que estão preparados para viver esse momento. Tem sido muito bom ver eles contribuindo, né? Dando uma contribuição. Então, hoje o futebol não tem mais idade, né? O cara já entra com 17 anos e já está tranquilo para jogar alguns. E creio que seja o caso dos atletas mais novos que estão no nosso grupo. Todos têm entrado nos jogos, têm dado sua contribuição. Sem susto, sem desespero algum. Então, creio eu que a garotada está bem preparada para viver esse momento. E você, pronto para encarar um jogo que vai entrar na história do clube, né? É, estou bastante motivado, ansioso para que esse jogo comece o quanto antes. Estou muito feliz em chegar a essa etapa, numa final de Copa do Nordeste, a terceira na minha carreira. Então, estou muito feliz e motivado. Espero que eu possa, mais uma vez do lado do Fabinho, levantar esse troféu aí e conseguir mais essa marca na minha carreira. Terceira, as duas últimas, com título. Exatamente. Uma pelo Bahia em 2017, outra pelo próprio Ceará em 2020. E com fé em Deus e muito trabalho, vamos levantar mais essa aí para coroar a terceira. Muito obrigado. Pois é, material do Esporte Clube do Recife, da assessoria de comunicação, agradecer a todos, né? Enfim, Eduardo, que deve jogar, né? Normalmente, após o seu retorno contra o Retro, na primeira partida, como eu já falei. Sem segredo, né? Se a gente for analisar as duas escalações, o esporte, vamos falar do Ceará primeiro, né? O Ceará deve entrar com o Richard, o Arley, Thiago Panussati, Luiz Otávio e Formiga, Richardson, Kaique ou Arthur Rezende, e Chay, Jaderson, Vitor Gabriel e Eric. Esse deve ser o time do Ceará. Repetindo, Richard, Arley, Thiago Panussati, Luiz Otávio, Formiga, Richardson, Kaique ou Arthur Rezende, e Chay, Jaderson, Vitor Gabriel e Eric. O esporte não tem dúvida alguma, né? Enfim, a gente vai falar aqui, mas não tem o que esperar de diferente. Por sorte, para o bem do esporte aqui, o time está, bem dizer, com força máxima. Aliás, está com força máxima, não é bem dizer, está com força máxima. E o Leão da Praça da Bandeira deve entrar com Renan, Eduardo, Rafael Thierry e Igor Cariuz, Ronaldo, Fabinho e Jorginho, Labandeira ou Edinho, acho que vai de Edinho, Vagner Love e Luciano Juba. Esse é o time do esporte. Renan, Eduardo, Rafael Thierry e Igor Cariuz, o Ronaldo, Fabinho e Jorginho, Labandeira ou Edinho, Edinho ou Labandeira, Vagner Love e Luciano Juba. Arbitragem é do Caio Max Augusto Vieira. É cada nome, Caio Max, quase Caio Max. O trio é do Rio Grande do Norte, no caso, os assistentes, o Bandeira 1 e 2, Jean Márcio dos Santos e Luiz Carlos de França Costa. Todos dois são do Rio Grande do Norte, também arbitragem. Quarto árbitro, Tarsísio Flores da Silva, Rio Grande do Norte, então é o quadro, o VAR, não, o VAR das Alagoas, é José Ricardo Vasconcelos Laranjeira. E que não só o juiz, todos eles estejam, principalmente e também, tão importante quanto, o José Ricardo Laranjeiras, com relação ao VAR, esse árbitro aí, que é das Alagoas. Galera, nós estaremos na Arena Castelão, duas horas antes, ao vivo, com Mesa Redonda. Então, se liga, o jogo é nove e meia, sete e meia, nós estaremos já ao vivo de lá. Tá bom? Fazendo a Mesa Redonda, analisando tudo, depois vai para o esquenta, a partida em si, depois a gente entra na transmissão, intervalo com comentários, e depois, lógico, se Deus quiser, para dar sorte, eu sempre tenho dito isso, e está dando sorte, não é sorte, não é trabalho mesmo, mas eu sou um pouquinho supersticioso, com pré-jogo, padrão, eu pratico suporte, se Deus quiser, com a grande vitória do Leão, ou um empate lá, dependendo das circunstâncias, que traga para cá, para Recife, essa decisão que é nossa, na Ilha do Retiro, na segunda partida. Tá bom? Dito isso, quem vai, cuidado na volta, cuidado na estrada, cuidado em tudo, cuidado com camisa, cuidado em ir para um lugar que você não conhece, então, fica atento nessas histórias aí, porque, no outro dia, tudo pode acontecer, inclusive nada, mas, enfim, se vocês entenderam a minha preocupação, se liguem em si, duas vezes na frente e atrás, por estarem na terra dos outros, numa cidade onde você não conhece, e não é, é interessante, dar uma vacilada. Galera, agora sim, beijo para quem foi de beijo, abraço para quem foi de abraço, quem vai me encontrar, já já em Fortaleza, bora puxar o casar, casar. Quem não, na volta, a gente bate esse papo, se Deus quiser, sobre essa partida. Valeu, tchau, tchau. Mais uma final. Vamos! Vamos! O esporte que emociona, é o esporte que a gente ama, e distante da ilha, este amor é incondicional, e só tende a aumentar. É decisão, Ceará Esporte, Arena Castelão, quarta-feira, distante da Ilha do Retiro, a maior camisa do Nordeste, vai enfrentar um dos maiores clubes do Brasil, em dois jogos decisivos. É o melhor ataque, a melhor defesa, a torcida mais fanática, uma das maiores do Brasil. E a gente vai estar lá na Arena, duas horas antes da partida, trazendo para você todos os detalhes, com esquenta, a transmissão, e o pós-jogo, com a coletiva do professor Enderson Moreira. Eu pratico Esporte TV. Única. Única.